Música Limeira através da Academia Personal Fighting trouxe o evento Generation of Fighters e que na verdade é o conhecido Vale Tudo Nas lutas profissionais das artes marciais se enfrentaram em diversas modalidades os lutadores que vieram para Limeira A nossa cidade é um celeiro de grandes lutadores, tem campeão brasileiro de Jiu Jitsu, campeão mundial de Jiu Jitsu tem campeão brasileiro de Karate, de Kung Fu então o que estava faltando na cidade era um evento como esse, que é o Mix Marcial Arts que é uma mistura de todas as artes e ali dentro, dentro daquela gaiola assim dizendo que se enfrentam os melhores, o cara que treina Jiu Jitsu, Muay Thai ali vai sair o melhor, o campeão, depois de 3 rounds e 5 minutos, ou não, por finalização ou nocaute Estamos na expectativa de mais de mil pessoas, o evento é de MMA, de Mix Marcial Arts e vai ter uma luta de sandá, que é joelho e soco-chute e quedas esperamos um bom público e que a galera goste O segundo esportivo foi ver de perto algumas das lutas que reúne lutadores de várias modalidades bem como Jiu Jitsu, Karate, Judo, Muay Thai e outras Muita gente presente ao ginásio de esportes, o poliesportivo do nosso clube para ver este acontecimento em nossa Limeira o Generation of Fighters Tomara que seja o primeiro de uma série Vamos para a luta e a gente vai saber quem é que fica com o título dessa noite quem será o vencedor das lutas desta noite por categoria A primeira luta com luvas é o Muay Thai, onde vale socos, chutes e outros golpes podendo acontecer a vitória por pontos ou nocaute Nesse caso, o Jonathan venceu seu oponente por pontos Artes marciais misturadas são ao contrário do que todo mundo pensa não vale tudo o esporte vem evoluindo e profissionalizando cada vez mais tal forma de que as regras estão cada vez mais rígidas O intuito é preservar cada vez mais o integrante ou seja, a integridade física do atleta Os praticantes estão cada vez mais técnicos e melhores preparados em cada luta Nessa luta estamos vendo o combate entre João Camargo e José dos Santos que acabou vencendo por nocaute o seu adversário É minha estreia aí no MMA Espero que seja a primeira de muitas Não treinei muito, fiquei sabendo da luta um pouco em cima da hora Mas tá bom, deu pra mostrar um pouquinho do que eu sei Eu tô vendo que você tá mancando, machucou? Machuquei o joelho, tenho um problema no joelho já Aí ali na hora, ali eu senti um pouco o joelho Tivemos boas lutas durante boa parte da noite na última sexta-feira no nosso clube Como essa entre o Rafa Índio da Academia Fight Fitness contra Márcio Sapo da equipe do Cláudio Bueno Em um minuto e nove segundos do segundo round o Rafa Índio venceu o combate E aí Rafael, tudo em paz? Você vibrou com a torcida aí? Graças a Deus, deu tudo certo A gente treinou bastante pra isso A gente sempre espera o pior, mas graças a Deus deu tudo certo Quero agradecer os meus patrocinadores Academia Fight Fitness A Insigne E todos aqueles que dão uma força aí pra gente que é difícil esse rumo de atleta Meu professor aqui, o Adriano O Vandeco Os caras são treinadores de verdade Valeu pessoal, obrigado E foi assim o primeiro Generation of Fighters Essa foi a primeira edição em Nimeira Mas com certeza outras virão em breve E a equipe Checkmate Gilead A 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 Obrigado.